Poenix Canal, inscreva-se por favor e ative o sininho obrigado. Mulher morre após carro capotar na BR-116 em Minas Gerais 27 de outubro de 2018 A condutora foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada a UPA de Manhoaçu na tarde desta sexta-feira, 26. Um acidente ocorrido na BR-116, em Manhoaçu, resultou na morte de uma mulher, que não teve a idade divulgada. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o acidente ocorreu entre os distritos de Vila Nova e São Pedro do Havaí. O veículo em que a vítima estava era conduzido por uma mulher, de 31 anos, que seria sua filha. O carro, um celta, capotou várias vezes depois da condutora ter perdido o controle direcional. Lúcia Amélia de Souza morreu na hora. Ainda conforme as informações, a condutora foi socorrida e encaminhada a UPA de Manhoaçu. A causa da perda da direção não foi esclarecida. Fonte, Blocks com BR. Poenix Canal, inscreva-se por favor e ative o sininho obrigado. Mulher morre após carro capotar na BR-116 em Minas Gerais 27 de outubro de 2018 A condutora foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada a UPA de Manhoaçu.